Fala pessoal, Luiz Felipe Gardem aqui e hoje é dia de Razer News. Ontem rolou o Summer Game Fest que já trouxe várias novidades nessa E3 que mais uma vez está acontecendo de maneira totalmente online. A primeira delas que eu já trago para vocês é a volta de uma franquia muito famosa, Metal Slug vai ganhar um novo jogo e que dessa vez vai ser de um estilo totalmente diferente. O game vai se chamar Metal Slug Tactics e ele vai trazer um sistema de RPG tático parecido com Final Fantasy Tactics. Além disso, o jogo também deve trazer elementos de roguelike, ou seja, os mapas devem ser diferentes entre si e um detalhe importante, ele vai sair para PC. A gente ainda não tem uma data de lançamento, mas assim que eu tiver eu trago para vocês. Outro jogo que também está sem data de lançamento, mas também trouxe uma expectativa muito grande é Tiny Tina's Wonderland. Esse jogo vai ser um spin-off da série Borderlands que deve ser bastante diferente do jogo original. Para quem não se lembra, já teve um spin-off há algum tempo atrás chamado Tales from the Borderlands e esse jogo deve ser num esquema também bastante diferente. O jogo parece que vai misturar magia com armas, então é possível que também seja um RPG, mas a gente não tem informação disso. O que a gente tem informação e é muito importante é que vai ter um elenco de peso participando desse jogo. Um dos principais é Andy Samberg, que você deve conhecer de Brooklyn Nine-Nine. E finalmente o jogo mais importante que foi anunciado ontem, Elden Ring, agora tem data para sair. Elden Ring foi um jogo que ficou muito tempo parado, ninguém tinha novas informações e basicamente ele vai ser um jogo da From Software que também está sendo escrito pelo criador de Game of Thrones. O jogo vai sair para Playstation e Xbox, tanto na geração passada quanto na geração atual e também para PC. E chega no dia 22 de janeiro de 2022. É isso aí pessoal, essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até semana que vem. E aí